Música Como que a gente poderia contar um pouquinho só da sua história com o Raul Seixas? Parece que você que apresentou ele no Rio de Janeiro, você que trouxe o Raulzinho para as panteras, né? O Raul Seixas, eu conheci na verdade, num show que eu fui fazer em Salvador A banda que ia me acompanhar não pôde tocar E o empresário local, Carlos Silva, chamou uma banda local E apareceu lá um magrinho falante, juntamente com o Carleba, que é o baterista Mariano, contrabaixista, e Eladio, guitarrista E apareceram lá e realmente me acompanharam e acompanharam muito bem Sabiam todas as músicas E eu fiquei assim, abismado E a própria Nara, o próprio Chico, comentaram comigo Puxa, mas que bacana esse pessoal dessa banda Dá a impressão que vocês tocam juntos há tanto tempo Porque eles conheciam realmente o trabalho E tocavam Beatles, e tocavam isso E o magrinho era falante e tal Os músicos competentes, o Carleba, o bom baterista, o Mariano e tal E na realidade, o que que aconteceu? Quando terminou o show, muito incentivado também pelo Chico e pela Nara Eu fiz um convite para eles irem para o Rio de Janeiro Porque eu tinha o meu programa Grande Parada E eu falei, olha, vocês indo lá Obviamente que eu vou fazer o possível para que vocês apareçam E foi o que aconteceu Pouco tempo depois eles foram para o Rio de Janeiro E passaram a ser a minha banda de apoio Portanto, Raul Zito e Seus Panteras Foi a minha banda de apoio durante algum tempo Mas a minha grande atuação com o Raul Foi exatamente na pressão que eu fiz em cima do seu Evandro Que era o nosso produtor Evandro era o produtor do Roberto, da Wanderleia Renato Seus Bluecaps, Lenny Lillian, os Vips Todo aquele pessoal, os jovens, enfim Foi praticamente o homem que deu o start da coisa da Jovem Guarda Do movimento que desembocou na Jovem Guarda Que se chamaria Jovem Guarda Em função do sucesso do programa Então eu consegui, depois de muito tempo Fazer que o seu Evandro permitisse que o Raul Produzisse um disco meu Foi o que aconteceu Depois de eu gravar uma música dele Chamaram Tudo Que É Bom Durapoco Foi a primeira coisa que eu fiz Foi gravar a música dele Aí ele produziu um disco Dois discos, três discos Do Jerry Adriani E depois, durante esse tempo Ele foi contratado pela CBS Para ser produtor Da gravadora Aí não mais só do Jerry Mas teve uma fase dele Que ele foi produtor da gravadora CBS E produziu músicas populares O primeiro trabalho Que ele produziu Já com cara Desse trabalho que ele faz Que ele desenvolve E que o tornou conhecido Do público brasileiro Foi um disco chamado Grande Sociedade Cavernista Que é um disco que ele fez Com Miriam Batucada Já falecida Sérgio Sampaio E Edith Stark Que está por aí fazendo show Agradando e cantando Até hoje Então Raul Aí Raul quis cantar No festival Seu Evandro interpretou Aquilo mal Disse que ali Ele era produtor E que ele preferia Continuar com ele Como produtor E o Raul acabou Acabou indo para Para Polidisc Se não me engano Poligrã E foi lá Que ele gravou O Ouro de Tolo Que deu o start Do grande Raul Seixas Essa lenda Que é hoje Um homem que Já morreu Há 20 anos Ou pouco mais de 20 anos E na realidade Até hoje É querido por todo o público Inclusive o público O público infantil O público adolescente E todas as classes sociais Raul é um fenômeno E foi um grande amigo meu Meu compadre Beleza Adoro o Raul Como pessoa Como grande figura E só para concluir Ele fez um dos seus maiores sucessos Ele compôs o Doce Doce Amor Exato Inclusive Raul me deu Um grande sucesso Que foi Doce Doce Amor Que é uma música Que ele fez em parceria Com Mauro Motta Que até hoje É um dos meus maiores sucessos E só não gravei Não gravei Medo da Chuva Que foi um dos grandes sucessos Do Raul Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Porque eu na época Era cheio de preconceitos E resolvi E realmente paguei por isso Porque falava da igreja Do padre Isso e aquilo Eu não queria mexer Com essas coisas E acabei não gravando a música Que poderia ser Um sucesso meu Mas acabou sendo Um sucesso do meu compadre E muito bem feito Eu falei Eu realmente Eu realmente Mas acho que tem Que é isso Eu realmente Eu realmente Eu realmente Eu buenas Eu realmente Eu realmente O que é isso?